Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero ensinar o passo a passo dessa peça. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Para fazer essa peça, pessoal, nós vamos precisar de alguns materiais. Aqui eu estou com nylon 600, medindo 15 cm por 20 cm. Vamos precisar também do viés de boneon. Esse daqui é aquele que não estica, viu pessoal? Ele é durinho, ele é para a bolsa. E eu estou usando ele 8 cm. Vamos precisar também de zíper na medida de 20 cm, um cursor e um mosquetão. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar o zíper na medida de 15 cm. Nós vamos virar ele e colocar o dentinho para baixo. E nós vamos passar uma costura bem aqui. Vamos desvirar ele e vamos pês-pontar. Posso colocar o zíper desse lado, pessoal? Nós vamos fazer a mesma coisa com o outro. Vamos juntar aqui, ó. Posso fazer essa parte. Eu vou juntar aqui, ó. E vou cortar o zíper certinho aqui, para a gente passar o cursor. Nesse momento, pessoal, vocês verifiquem se a sua estampa, ela tem direção. A minha tem essa direção. Então, o cursor, ele vai ficar com a parte da cabecinha dele subindo para cima. Então, eu preciso passar o cursor de baixo para cima. É só passar uma vez. Em seguida, pessoal, nós vamos passar ele novamente para ele ficar aqui no meio, ó. Para não atrapalhar a gente a costurar. Agora, nós vamos vir aqui, ó. E vamos achar o centro. Achar o meio e fazer um pique. Agora, é só reservar. Vamos pegar aqui, pessoal, o pedacinho de viés de borneon. E nós vamos colocar ele aqui dentro, ó. Nosso mosquetão. Eu vou selar esse viés, porque ele gruda quando a gente sela ele. Ele gruda, tá vendo, ó. E aqui, eu vou pegar a minha máquina e vou marcar. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou abaixar o pé calcador. E aí, eu com um giz, eu vou marcar. Porque na hora de colocar aqui, ele já tá marcado. Lembrando, pessoal, que eu vou colocar essa parte aqui, ó, do mosquetão em direção do cursor. O cursor que é a pontinha dele, tá subindo pra cima. Então, eu vou colocar o meu mosquetão aqui, ó, na parte de cima. Bem aqui, ó. Vou posicionar ele aqui dessa forma. Agora, pessoal, é só a gente centralizar aqui. Passar uma costura aqui. Centralizar aqui o outro lado, ó. E passar uma costura aqui também. Aqui eu centralizei a agulha. Aqui, pessoal, na parte do zíper, a gente dá um retrocesso pra reforçar o zíper aí, tá bom? Agora, é só a gente tirar os excessos. Eu vou dar uma diminuída aqui nas laterais aqui, ó. Uma leve diminuída aqui. Pra gente não ter problema na hora de desvirar. Excesso aí de material. Agora, é só abrir aqui, ó. E vamos desvirar. E aí, desvirei a peça. Tá vendo, pessoal, que eu falei pra vocês, ó? O mosquetão, ele fica do lado que tá subindo o cursor, ó. O cursor, ele fica aqui paradinho. Agora, pessoal, só falta a gente colocar o ilhós. É só a gente achar aqui a metade da peça e aplicar ele aqui. É o ilhós número 4. Eu peguei o ilhós, ó. Eu já marquei aqui o meio, peguei o ilhós e com ele eu vou posicionar aqui, ó. Vou marcar aqui centralizado. Utilizando a minha tesourinha de precisão, eu vou abrir. Após cortar, pessoal, eu peguei o ilhós. Vou posicionar ele aqui, ó. Dessa forma. Aqui, ó, eu vou colocar essa parte mais grossa pra baixo. Vou pegar a outra parte, que é a parte que tem os dentinhos, ó. Vou colocar os dentinhos pra baixo aqui. Agora é só apertar. Tem que fazer um pouquinho de força e aí já tá aplicado, ó. E a peça ficou assim. Aqui, pessoal, eu peguei um rolinho, né? Um rolinho de saquinho convencional pra pet, ó. Eu tenho até as patinhas. É só a gente abrir aqui, ó. Colocar aqui dentro. Enfiar aqui no buraquinho, ó. E fechar. Aí é só puxar, ó. Destaca o saquinho e utiliza. Essa peça, pessoal, é muito bacana porque a gente precisa passear com o nosso pet na rua, no parque. Mas é muito importante também deixar o ambiente limpo. Ninguém merece passar e pisar, né? Nas fezes do nosso animal. Então, eu amei essa peça. É uma peça que eu tenho muito prazer em fazer. Todo mundo sabe que eu tenho dois cachorros, né? Eles têm canal e tudo. É uma peça aí muito bacana. E aqui, pessoal, vocês podem usar a mesma estampa brincando aí com zíper, tá vendo? Eu só tô com a estampa nylon 600 dessa, que é meio complicado achar pra pet, né? Acha ele liso, mas pra estampado, pra pet é mais complicado. Mas aqui eu tô brincando com zíperes, tá vendo? Muitas opções. Esses aqui eu ainda não terminei. Falta colocar essa partezinha aqui. Mas é só pra vocês terem uma noção. Com a mesma estampa dá pra vocês brincarem bastante. E quem gostou do vídeo, pessoal, compartilha ele com seus amigos e amigas. Inscreva aqui no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. e aí e aí e aí